Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É muito cedo, quer dizer, já não é assim tão cedo, é que eu acordei há pouco tempo, mas são agora 8 da manhã e eu vou tomar agora o pequeno almoço para ir ao ginásio. E eu decidi hoje gravar o What I Tina Day, que é um vídeo que vocês estão sempre a pedir, sempre a pedir. E eu sei que já não faço há muito tempo, mas eu confesso que eu não adoro gravar estes vídeos porque cozinhar já é chato, acho que todos podemos concordar com isso. Ainda mais chato se torna quando temos que gravar cada passo do género. Vou picar no cebola, então deixem-me lá pôr aqui a câmera primeiro. É um pouco chato e é por isso que eu não tenho feito o What I Tina Day. Mas eu sei que vocês gostam, portanto, aqui estou eu para gravar um hoje. E hoje decidi gravar porque vai ser assim uma logística um bocadinho diferente. Primeiro que tudo, eu tenho ginásio agora, portanto vou ter que comer qualquer coisinha antes de ir para não desfalecer. E depois, outra cena é que eu já não tenho praticamente comida em casa e só vou às compras hoje depois do almoço. Ou seja, eu vou ter que desenrascar uma comida qualquer com o que me resta no frigorífico. E acho também interessante mostrar um bocado essa parte para vocês perceberem que nem todas as refeições são bem bonitas ou se calhar nem todas as refeições são tão completas. Porque, pronto, uma pessoa tem de usar o que tem no frigorífico e nem sempre há tudo. Portanto, é isso. Vou agora ver o que é que vou tomar de pequena almoço para ir ao ginásio. Não me apetece nada porque está a chover. Eu não percebo este verão. O verão parece que ainda não chovou e o dia do bocado está quase a acabar. Juro, não tenho vontade nenhuma de ir ao ginásio porque eu no mês de julho não me tira os pés. Mas, já, então tive um mês parada o que estragou toda a cena do hábito e da rotina e agora dá-me a custar boé ir novo. Mas, tem de ser. Porque este corpicho não se mexe sozinho, sem mim. Baby, diz olá. Bom, já são... O que é o chão? Ai, já são duas. Pronto, são duas da tarde. Nós ainda não tomámos, não almoçámos porque fomos fazer compras de manhã, afinal. E, pronto, agora vamos fazer o almoço, que não vai ser muito saudável, mas, pronto, visto que são duas da tarde, não apetece estar a fazer grandes cozinhados. Portanto, vamos comer estes nuggets, vamos comer também estes douradinhos de vegetais. Tu não interrompes. Não interrompes, por favor. E arroz de tomate. Ai... Pode esperar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parecia a doça dos pinguins? Não, de chimpanzés. Pois. Quando dizes mais com a tua cara. Os pinguins são muito fofos, tchau. Mas os pinguins são mais. Não, não. Aí. Zómbi, estás morto de calor. Olha o meu bichinho. Dois pratos muito coloridos. Isto é uma exceção. Está bem, migos. Olha. Vamos lançar. Não vou lançar as info. Não queres gelado? Ai, tu não gosta de gelado? Tu és tipo dessa gente, dessa... Estão salgados? Tu és uma calé que não gosta de gelados. Estão sendo salgadinho? Eu hoje comprei... Aliás, comprámos os dois. Gelado da Ben & Jerry's. Que está aqui. Eu não sei se vou gostar, porque eu não sou muito fã de cenas de chocolate. Sem ser bobo de chocolate. Mas comprei este aqui. Porque, pronto. Quer experimentar todos? Para ver se são todos... Estavas a falar, ia mexer no gelo? Não, eu estava com atenção. E sempre que o gelo fazia o brilho do que calava. Uau! Isto é skill, se tu não percebes. Skill never. É este, o gelado. E vamos ver se é tão bom como o de caramelo. Porra, é bem achocolatado. É bem escuro, olha lá. Isto parece bolo. Que giro. Ai, é bom. Queres provar? Não sabe o que é chocolate falso, estás a ver? Não gostas? Não, parece que o bebê já é muito doce. É muito doce? É muito doce, é muito chocolate. Tipo, o do caramelo percebo que seja muito doce. O caramelo é melhor. Eu não sou muito fã de chocolate, porque queres? Eu também não, mas este é o Tiago. Eu gosto muito. Olha, eu gosto muito, aprovado, aconselho que comprem. Até daqui a bocado. Olhem para este frigorífico. Recheado, ficou bonito. Base de salada. Desculpem a luz, mas já é de noite. Cogumelos nunca pode faltar. Este é provavelmente o legume que nós mais gastamos. Espargos! Se vocês são como eu e detestam descascar alho, vou-vos dar uma dica muito fixe, que é E depois, meterem os dentes de alho dentro de um pano, vou por aqui, três, quatro, e depois batem no vosso namorado. Estão a usar, batem assim numa mesa. Este é bem divertido. Ai, eu estou de bradilha aberta, de vergonha. Gostas! E agora, como vêem, isto sai super facilmente. A minha vida mudou, desde que eu descobri isto. Estás bom, zombi? Doutor. Uau! Vou-vos dar outra dica relativamente aos panos. Vocês vão pegar na metade e fazer isto, porque onde ele se partir, tipo, a parte de baixo jogam fora, porque é sempre boia rija e fibrosa. E nós não queremos isso, não é? E ele parte-se logo automaticamente, ou seja, não têm que sentir nada. É tipo... Ok? Ok? Olha, ele não vê o saleiro novo tão bonito. Faz-me bem lembrar uma possível personagem do WALL-E. Agora vou pôr aqui Nutritionalist, com gordura nutricional, que é uma ótima fonte de B12. E tem o bónus de ter um sabor que faz muito lembrar de queijo. Portanto, é muito fixe. Se vocês tiverem, tipo, um celeiro ao pé de vocês, vão lá à procura, porque é brilho. Vou deixar isto arrefecer um bocadinho, que é para não cozer os alimentos crus. E depois deixa eu juntar tudo. Uuuuuh! Ai, meu casinho! Certo, me senti. Nada! Em! I... Niii, ooouh! Secaf. Niii... Melhor maionese vegan do mundo. Sim, o Evo! E pronto, agora vamos comer. Uhul! O que foi, Sol? Queres comer? Queres? Obrigada por terem visto o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Diz adeus, Sol. Diz adeus, Ricardo. Ponham gosto se gostaram do vídeo. Subscrevam-se se ainda não fizeram. E vemos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!